Pensa na preguiça de sair, de se arrumar e ter Se confortar como o santeiro, dar moral pra qualquer oito Pedi uma conta pra dez, o que era pra achar em nós Vitor Mangel Cedês E pensa na preguiça de sol, pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro, não achar osqueiro, vejo o seu estresse Pra isso vai ter que passar um papo pra alguém que nem conhece Por isso que... Esse dedo na minha cara pode me enxergar em Deus E aí, gente! E aí, gente! E aí, gente! Se a daquilo vai bater na sua porta Bem mais, já precisa de chímino E se a daquilo vai bater na sua porta E marca pro cima o tempo que eu me entumo o dobro E aí, você tem certeza que quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Joga no balacinho, joga naquilo Vem, já na preguiça de sair De se arrumar inteiro Se comportar como o solter Dar moral pra qualquer héroe Pedir uma conta pra Deus O que era pra achar em nós E pensa na preguiça de sol Pega a fila no bairro Querer fumar o seu cigarro Dando a chave esquerda Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito Mas já precisa de chímino E marca pro cima o tempo que eu me entumo o dobro E aí, você tem certeza que quer ficar solteira Ou quer pensar E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E fora a saudade chata que vai bater na sua porta Pra ter paz Pra ter paz é precisar de chímino Me larga pro cima o tempo que eu me entumo o dobro E aí, você tem certeza que quer ficar solteira E aí, gente? Onde estou com saudade já me até vinte Eu tentei apagar e apagar só pra mim Já pago grave até sarei na hora Vindo na gel cedês Ela tá gravando e desgravando Já o pai cego, oh Chegou, oh Enquanto eu tenho De avião pela primeira vez Meu Deus do céu, que sensação Enquanto eu vi Perdei E o ladrão de fogo que era ver Fiquei nervoso assim E ela tá gravando e desgravando E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh Chegou, oh Eu tô com saudade já me desgravando E 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 eu tô com saudade já me desgravando Seu nome, se bem, que eu não tenho pra te ter E te quero ao meu lado, eu sei Toda forma não é boa e o povo me chama de bem-chapado, mas Vitor Angel, cê, Deus Eu não quero mais, mas a vida me fala Seu nome, se bem, que eu não tenho pra te ter E te quero ao meu lado, eu sei Toda forma não é boa e o povo me chama de bem-chapado, mas Dessa vida de forma, tô precisando de tempo, talvez Toda forma não é boa e o povo me chama de bem-chapado, mas Só tô querendo você Só tô querendo você Dessa forma não é boa e o povo me chama de bem-chapado, mas Toda forma não é boa e o povo me chama de bem-chapado, mas Só tô querendo você Bora, 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 bora O repertório mais gostoso do Brasil Bora, vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, estamos juntos, meu irmão Amaz Você vai me servir que eu não tô pra te dizer Te quero ao meu lado, eu sou Fama, né, boi, o povo me chama de bem salvado Mas eu não quero mais Essa vida de falar Você vai me servir que eu não tô pra te dizer Te quero ao meu lado, eu sou Fama, né, boi, o povo me chama de bem salvado Mas eu não quero mais Deixa o machu, deixa Tô precisando de tempo, talvez Só tô querendo Tô precisando de tempo, talvez Só tô querendo você Só tô querendo você Lasca, 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 lasca A loja Eita! Intercuruma, meu prefeito Bernardo Bernardo Moriçoba Vitor Rangel Cedês Empurrando Qualidade A minha intuição não falha Que é claro que eu não tava errado O texto mestreou, a cama congelou Você foi prioridade Hoje em dia eu não sou Só na minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca Beija outras bocas só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija Vem de outra cama só pra você ter certeza Vai, me troca Beija outra bocas só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija Vem de outra cama só pra você ter certeza Eu sou O homem mais foda do planeta Amigo, o sal não falha E é claro que eu não tava errado O texto mestreou, a cama congelou Você foi prioridade Hoje em dia eu não sou Só na minha vida e boa sorte com seu novo amor Cês cantam, cês cantam, cês cantam Vai, me troca Beija outra bocas só pra você ter certeza Vai, me fecha Vem de outra cama só pra você ter certeza Vai, me troca Beija outras bocas só pra ver que eu sou mais foda Só que eu sou mais foda Só que eu peço Vem de outra cama só pra você ter certeza Eu sou O homem mais foda do planeta Eu sou O homem mais foda do planeta Vai com calma aí, moça Acabei de perdiar Já tô igual criança Fácil, fácil de enganar Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo, prometo Me fale aí se vale a pena Que a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos Depois vai embora Eu sei de cara de problema Que de problema eu tô Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Qual eu tô agora? Eu sei de cara de problema Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo Mas a minha vontade só tá perdendo E no dedo Me fale aí se vale a pena Que a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Se eu não assiste Depois vai embora Eu sei de cara de problema Tei de problema eu tô Eu quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Deixa, 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 deixa Me fale aí se vale a pena Que a gente se beijar agora Que tempo já é embora Você de cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco O Jerry Vai com calma aí, moça Bora mais, ô Vitor Angel Cedês Tô lendo em pó Na paz, na força Com a fã da mala Mas eu tô olhando a pouco Ah, eu te amo Eu te amo Pra porra Eu vou sentir saudade Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo Pra dormir de bosta Dançando pra uma amostra Tô indo embora Mas eu sempre vou Quando me julgou É tudo Do teu corpo suado E as mãos dos teus caixões Que a gente se tende pelado Pelado, pelado, pelado Mas eu sempre vou Quando me julgou Quando me julgou Eu já tô É tudo Do teu corpo suado E a gente se tende pelado Pelado, pelado Pelado Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir de bosta Passando pra uma amostra Passando pra uma amostra Tô indo embora Pelado, pelado Pelado Porta, corda e de ressaca Que tudo era o meu Me lembrei que a gente Tinha combinado Com o diário nosso Quinto aniversário Tinha um leão no gelo Que já virou Uma vela que já tava apagada Com a comida fria E uma aliança jogada Ela me largou Mas prometo tudo Se ela joga, 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 joga Ela me largou Eu não sei dizer Mas prometo tudo Se ela voltar Conta, corda e de ressaca E um leão no gelo Me lembrei que a gente Tinha combinado Ontem era o nosso Quinto aniversário Tinha um leão no gelo Que já virou Uma vela que já tava apagada Com a comida fria E uma aliança jogada Ela me largou Eu não sei dizer Mas prometo tudo Joga, 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 joga Ela me largou Eu não sei dizer Mas prometo tudo Se ela voltar Já me levou Vai voltar com o Matheus Ou não? Se ele bloqueia Vai voltar com ele? Lucas Barreto Eita porra Bora mais um Vitor Rangel Cederes Mais um chão pra cor Meu coração já tomou E a porra do meu sofrimento Tenho a tonar Os ambulantes já estão montando E meus olhos estão molhando Eu vou precisar de algo Pra colocar pra fora A saudade que Deus dela adora Privilegiada Quem escuta aqui Quem chegou na quarta fase Do chapado de caixão Tá torrendo sim Privilegiada Quem escuta aqui Sobe por ninguém Quem chegou na quarta fase Do chapado de caixão Tá torrendo sim Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Os ambulantes já estão montando Meus olhos estão molhando Eu vou precisar de algo Pra colocar pra colocar Pra colocar pra fora O chapado de caixão Eu chamar de caixão Eu chamar de caixão E a dor em meu sim Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Para mais um Para mais um Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles Fiquei sem dinheiro Fiquei sem dinheiro E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando a luta Já do que já passou Remédio pra despreze É canto Pra escarações Divides Pra todo casal Que se ama E amores Vão resolvidos Que nada Já tá jogando Que estão com orgulho Feliz Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Corações magoados Corações magoados Corações magoados E fazer de conta Que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a luta Deixa baixinho Deixa, 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 deixa Remédio pra desprezo É canto Pra escarações Pra todo casal Que se ama E amor Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa É cura dos abaixões Calma mulher Calma Deus Bota Em quartos Sem parar Joga, 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 joga Joga, joga, joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Agora vai se acertar Vitor Rangel CD O que uniu a gente não separa Eu sou Quando você me abraza Água de chuva e nós Quando o clima está quente Quando falo baixo Você grita A gente brinca Mas nunca termina E logo fazemos amor Daí a paixão Toma conta Porque A gente se gosta Tanto Tanto, tanto Esplode, 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 esplode Seja Mais um coração aí, Zé O meu coração quer ter Dois de um céu Meu coração quer ter A loja Dois de um céu Lasca, 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 lasca Joga, joga, joga O meu, meu, a gente não separa Eu sou fogo, você minha pra... E chuva em nós Valeu, meu irmão Quando o clima... Obrigado, meu Deus abençoe Quando falo baixo, você grita E a gente brinca, mas o que termina Logo fazemos amor Caiu a paixão com uma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, tanto... Sola de tudo, cada um Sola, 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 sola Deixem-se eternidade pra nós dois O meu coração quer ter Cadê a foto? Cadê a foto dele, vai? Cadê a foto? Eu sou fogo, nunca Tanto, 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 tanto... Meu coração diga É teu Tô, de no céu Oh, oh, oh Bora, 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 bora A lua nasceu, bora Música Gostou o fato por ti De Deus pra que eu fui bem Duas taças de gi O amor bobo ali Tocando em você Como assim? Você já tá bem? Já tomarizou Na sua cama tem Outro passe no amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não gosta pra eu ver É que a porra da minha saudade Não tem se esquecer em você Bloquear o seu ex Pra não sofrer A sua vez Vitor Angel Zedez Me ajuda a te esquecer Vitor Angel Zedez Me ajuda a te esquecer Não gosta pra eu ver É que a porra da minha saudade É que a porra da minha saudade Você já tá bem? Você já tá bem? É que a porra da minha saudade 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 É que oitê É que a porra da minha saudade É que a porra da minha saudade Casa vazia, vocês dois sorrindo Com a filha de presente Ele segurando a chave Você com a plaquinha escrito Como cante outra gente Pra que não dividir o tempo Antes do casamento Se explica agora E fez a fechada em casa nova Minha vontade abaixa da sua porta Chega pra fora A raiva que eu senti Com o fundo do feliz Por você tá feliz Sou parte da história Do final feliz O amor da sua vida É esse cara aí Que tá doendo aqui Passo a vendar sua vida É esse cara aí Que tá doendo aqui Passo a vendar sua vida É esse cara aí Essa é a porta Na sala vazia Vocês dois sorrindo Com a filha de presente E ele segurando a chave E você com a plaquinha escrita No brinante da gente Pra que não dividir o tempo Antes do casamento Se explica agora Fez a fechada em casa nova Deixar o amor da sua vida Deixar o amor da sua vida E você com a plaquinha Que tá doendo aqui Toda a sua vida é esse cara aqui Que tá doendo aqui Faz o amor da sua vida Esse cara aí Que tá doendo aqui Faz o amor da sua vida Esse cara aí Bora mais uma, bora, 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 bora Nessa casa tem Duas pessoas encantadas Um aqui não sabe lidar E aqui sabe tudo Escondendo lágrimas Lá, 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 lá Deixa eu agradecer Deixa eu agradecer No felo de vovores Disfarçadamente Bastão Na frente de quem? Tem gente comendo água aí, gente? Tem gente? Comer Que se a bolo é o dela Se a bolo é o dela Se ela desculpe Comer Comer Eu vou falar pro meu amor Tô sofrido por amor Se a bolo é o dela Se ela desculpe Eu perco ela Se ela desculpe Eu perco ela Se ela desculpe Se ela desculpe Eu perco ela Se ela desculpe Eu perco ela Se ela desculpe Se não quer nada do que é meu Com você eu posso começar do zero Se quer alguém que não sou eu Eu me reivendo, eu me recrio E vi o cara certo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em teu dor Mas pra mim é do seu amor Tira mais o pé, tira mais o pé, tira mais o pé Será que a vida estaria do mesmo jeito? Ou mudaria totalmente seus cansetes e me amaria? Quem sabe o dia? 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 Eita, gente! Obrigado pelo carinho! Mandar um beijo social, JST, toda a galera aí da loja promoções, JV, Tosso! Olha só! A gente preparou um show novo, preparou um repertório novo? De primeira mão a gente vai cantar aqui pra vocês! Lasca! Joga! Tocou a marcha de municias A igreja abriu as portas Os convidados olhando Seu pai te levanta Sua mãe só chora Guerra junha Levando as aviões de Sars Só de olhar de nervoso É só 18 Sintomas de trauma Basteira Matrimônio era máximo Tente culminado Vitor Rangel CDs E não vai ser pra mim o seu aceito Esse casamento tá com no envergado Era pra ser aí tu Joga gel Tchau Daniel Tchau Daniel Tchau Daniel Tchau Daniel Esse casamento é defeito Se a minha sinal é pro meteto Não vai ser pra mim o seu aceito Neste casa me dá no meu mercado Agora vou ter que sofrer Cadê o gritão das mulheres lindas e maravilhosas? Que coisa gostosa E essa daqui também foi tocada no Brasil todo Me bloqueia do teu zap, pelo amor de Deus Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes pra afastar Mas o tempo não me caiu Minha batida é assistir os seus tais Tá bom no copo de um risco e nada de cigarro Se realmente você quer Boa noite, é curuão! Vitor Rangel CDs Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Não acredito mais ouvir a sua voz Me bloqueia a vida 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 Não acredito mais ouvir a sua voz Você me bloqueia a vida 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 Bora mais um. Pede pra Deus abençoar Vitor Rangel CDs Não pense que eu te quero mal, tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha forte o sol, banho de chuva e peito da cara Faz amor no meio da estrada, te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Ah, para deixar ir, essa vez sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Ah, para deixar ir, te desejo bem E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que convide a ser bem melhor Oh, oh, oh Não, 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 não Resistir Deus abençoar Doze horas e trinta minutos Eu não sinto mais saudade que eu tô sem ninguém Valeu, velho! Não lembro que eu não sinto eu tô sem aniversário Toda terça eu levo pobre no veterinário Já vazio a sua parte do armário, mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Tô bem Eu abrindo toda solidão Tô bagunçando do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Tô bagunçando do cabelo ao coração A gentil é sapo a miçom acende Eu tô chorando até em filme de inveja Você é o erro que eu quero consertar O designer é o que eu aperto pra voltar Eu tô bem mal, eu não aguento dentro da solidão Eu tô bem mal, agiu errado igual 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 Calma, calma só Alô Vai casar Não, eu sei Já passei Já passei por cima da saudade Eu acho Eu acho que é melhor Eu acho que é melhor você Vai que amanhã eu apareço Eu acho que é melhor 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 Tudo o que você está falando Saudade Acho que é melhor você Vai que amanhã Como é o nome dele? China! É o China! É o China do João João! É o China do 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 João! A nova nem ser E já tem gente só não Doivo todo orgulhoso Aprende-se intervou-se E eu de forma só não Vem ver tudo pra mim Quem mandou não dar valor A mulher bebendo E da dedicada E do direito Falando nela Olha só Mas os seus anjos Estão ensalvando Essa mulher Não pode se caçar com ele Eu posso te perder Mais uma vez Concer o caçamento E volta pro seu mês Essa mulher Não pode se caçar com ele Não pode se caçar com ele Eu posso te perder Mais uma vez Concer o caçamento E volta pro seu mês Volta pro seu mês A noiva nem chegou Que já tem gente só não Doivo todo orgulhoso Aprende-se intervou-se E eu de forma só não Vem ver tudo pra mim Quem mandou não dar valor A mulher bebendo Quem mandou não dar valor A mulher bebendo Eu está brilhendo Essa mulher Essa mulher Não pode se caçar com ele Não pode se caçar com ele Não posso te perder Mais uma vez Concer o caçamento Essa mulher Não pode se caçar com ele Na minha ame Ela não gosta de mim Não posso te perder Mais uma vez Concer o caçamento E volta pro seu mês Essa mulher Não pode se caçar com ele 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 Cancer o caçamento Essa mulher Não pode se caçar com ele Ela é campeã Ela não gosta de mim Concer o caçamento E volta pro seu mês E volta pro seu mês Agora mais uma Essa canção aqui É o que eu vou cantar aqui agora Sabe de é? Da lojinha É Vocês cantam pra mim? Canta Vitor Angel CDs Era meu saber seu coração Mas você Terminou Acendeu as louças Fala E eu não de nada E pedi pra eu sentar Que eu ia ficar bem Que eu traria Outro alguém E padrão E cedo E cedo E cedo E cedo E cedo E cedo E disse tchau É a cobra mesmo 22 minutos Cadê a cobra? Eu preciso me ter Não posso te deixar Pra gente O motivo de estar tão brilhado Não vai esvaler o sentido Sem você da cor de mim E disse tchau 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 Por quem não vai brincar O motivo de estar tão brilhado Você sabe bem O motivo de estar tão brilhado Não vai mais decidido Se você é perto de mim E disse tchau E disse tchau Deixe a nossa cama tão vazia Não quero te perder O motivo de estar tão brilhado E disse tchau Segura um pouquinho aí Segura um pouquinho Vitor Rangel Cedês Tiago Aquino Se afaste de mim Meu amor Diz que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Que eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei Coração que nasce louco Nunca vai se apaixonar Baste de mim Pra não se machucar Porque eu sou o problema Mas se quiser Mas se quiser Que você sabe Eu mais de um amor Nessa cidade Que você me afaste de mim Que não é só o seu corpo Que me esquenta Mas se quiser Que você sabe Eu mais de um amor Nessa cidade Que você me afaste de mim Que você me afaste de mim Que não Você é boa, velho Quero mandar um beijo especial A Loja Promoções e Eventos Prefeitura Municipal de Itacuruba Obrigado, meu prefeito Bernardo Mande-se salvar Meu vice Júnior Cantarelo, obrigado Tibério Ferraz Obrigado, Eduardo Gol de Produções Obrigado Rei dos Acessórios Vitor Rangel Cedês Sextão é dia de braça Comer água sem parar Segundo a alternativa Seja é a mais completa A rápida não tornaço Aceitar Deus Ele soa e mãe não vê Ele solta a gente Veio pra causar Tô pior Rol... Proque Proque Jogo Chico Deixar o nome da cremosa Tô Loja Loja É a mais completa do Brasil Obrigado, obrigado Itacuruá Obrigado, gente! Até a próxima, se Deus quiser! Valeu, valeu! Valeu! Obrigado, gente! Até a próxima, se Deus quiser! Valeu, valeu! Tiago Aquino! O Jacarei!